Não acredito que você ainda não tem um computador na sua casa, você aí que não tem nada, levanta da cadeira, porque ó, acabando 2002, indo pra 2003, você não tem um computador, gente, como é que faz? Olha aí, tem o pacote pronto com você, com impressora, com estabilizador, é completo esse pacote, não é mesmo? Isso, é um pacote, é um micro de 1GB com 128 de memória, HD de 20, monitor LG de 15, multimídia, impressora Alex Mark Z22, mesa e estabilizador, e o cliente ainda pode escolher um curso de web designer ou Windows, internet e o office. Bacana, ó, a postila tá aqui, vem buscar porque vale a pena, e o preço? R$ 1.790 ou 1 mais 24 de R$ 119,40. Não paga mais esse mico não, tem que ter computador em casa, tanta coisa bacana, vamos dar outro preço? Isso, é um Atron XP 1600 com 128 de memória, HD de 20, multimídia, fax modem, gravador de CD e DVD, R$ 1.930 ou 1 mais 24 de R$ 128,70. Mais fácil ainda, se não for nada disso, gente, eles tem acessórios, computadores periféricos, o que você quiser, outras configurações, maiores, menores, e eu quero um outro preço no Pentium 4. Pentium 4 de 1.7, monitor de 15 polegadas, 128 de memória, HD de 20, multimídia e fax modem, máquina completinha, R$ 1.990 ou 1 mais 24 de R$ 132,35. Bacana, valeu, valeu, escolha o que você quiser, porque tem financiamento e é só chegar aqui e comprar ou pelo telefone? R$ 6942-2400. Endereço? O Acerra de Bragança, R$ 1.355. Telefone de novo? R$ 6942-2400. Então é New Time, você já sabe, é só ligar.